E o nosso Alzana TV na sexta-feira mais badalado da cidade tendo a Music Club Com elas, Poliana de Salto, Elayne Moranica agora de Salto também Olha, eu conheci essa aqui meio maluquinha Ela eu conheci, mas tranquila Você tá maluquinha? Assim, eu sempre fui, né? Mas... Mas não tinha se revelado É, é Você? Não, maluquinha não, divertida, né? Divertida Animada, alegria Eu pensei que você ia dizer, não, Raílson, agora eu tô louca Não, as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas falam assim, Raílson Ai, a Poli, a Poli tá mais calma Às vezes a Elayne é mais agitada do que eu Às vezes eu fico mais... Ah, mas você vai ficando mais velha e tal Eu também, às vezes a gente tá mais quietinha, às vezes tá mais de análise É bom que uma puxa a outra Às vezes eu tô mais assim, ela tá mais agitada, dançando Bem pop está, aí eu... Me diz uma coisa, agora quando você teve essa ideia de trazer esse projeto, né? Até então, veio com essa ideia, duas mulheres no palco Num caso bem até então, nem no estado A gente não via isso Quando você veio com essa ideia, levou pro mercado A aceitação foi logo de imediato A gente sabe que, mesmo com o forró na presença do cantor Da cantora, né? Os dois vocalistas Do casal vocalista Mas vocês mostraram que pode sim, duas mulheres comandar o palco Na verdade, a ideia que eu tinha, o desejo que eu tinha de formar uma banda com duas meninas Vem além do forró de salto Vem lá da minha cidade, lá de Patos Quando eu tinha minha banda sozinha E aí eu achava que, às vezes, sabe? Ficava um pouco meio... Não é que ficava cansativo Porque eu já cantei em banda de axé e você canta sozinha e tal Mas eu queria uma outra pessoa Pra ter uma outra vibe, uma outra história E fazer essa mistura Mas não foi simples, não, gente Não foi simples, não, viu? Quando o forró de salto começou, ficou naquela Vixe, duas meninas O que é que elas vão cantar? Se toda banda é um homem e uma mulher Ou até um homem sozinho Ou cinco cantores E, graças a Deus, o forró de salto mostrou que A música, ela é independente de ser homem, de ser mulher De ser velho, de ser novo A música é quando você tem aqui no coração O desejo de passar alegria pras pessoas E eu acho que a gente consegue transmitir essa energia das músicas Das músicas divertidas Das músicas que falam de sofrimento A gente faz uma junção de tudo E a gente leva pro público e vocês vão acompanhar aí E não tem sofrimento algum, né? Não, não, não Sofrimento é pra quem tá ruim e tal E a gente entra junto na vibe A gente é parceira Ah, coisa boa Pra tudo Tem a sofrência Tem pra relembrar o passado Tem tudo, tem tudo A gente preparou um repertório top pra todo mundo hoje aqui em Mossoró Olha, o pessoal de Mossoró que tá conhecendo o trabalho delas Vale a pena ficar ligado, grudado na telinha A cada minuto, a cada instante Porque elas de verdade Não porque estamos diante das câmeras Mas você é meu amigo, não vale É Ó, já conheço, ó Mas eu conheço cada uma E eu sei de quando se transforma Quando sobe no palco Mas eu também sei do coração de cada um de vocês E o desejo Que é mais do que artista Quando vocês sobem no palco Vocês se realizam E eu acho Você eu já vi Aqui nesse palco E você eu já vi Aqui também Ele é fofinho, gente Não, mãe, eu falei isso Eu falei isso com toda sinceridade Não só pela amizade Ele é incrível, né? O Raio só tive o prazer de conhecer ele No tempo da Líbanos ainda E ele sempre com essa receptividade muito grande Ele é uma pessoa maravilhosa Eu sou verdadeira Demais, sim Ele transmite muita coisa boa E a gente faz isso aí É com coração A gente canta com coração A gente ama o que faz E quando a gente tá lá em cima A gente se realiza realmente Quando o público passa energia pra gente A gente fica muito feliz E hoje promete aqui hoje Hoje vai ferver A noite ainda não acabou, gente É uma criança, viu? Do lado pessoal de vocês É a hora da manhã Quando uma tá mais pra baixo Aí a outra vem e puxa Como é? É, eu acho que foi como eu falei no começo Já aconteceu isso, né? Acontece A dupla A gente é ser humano, né? Então assim Às vezes você vê o cantor lá Não que A gente sempre conversa sobre isso E assim O público que vai ver o show Ele não quer Não quer meio saber se O ator às vezes tá doente Ele não vai lá e ficar morrendo Ele vai fazer o personagem Então A gente tenta não transparecer tanto Às vezes você tá Coraçãozinho triste Às vezes tá com uma cólica Ali Sabe? Às vezes tá com uma dorzinha de cabeça Com alguma preocupação Que é a gente ser humano Mas A gente tenta não transparecer isso Mas como eu falei Tendo duas Às vezes Quando ela percebe Que eu tô mais Tô mais triste Ela já vai lá E já bota a energia dela Pra fora assim Acho que dobrado Pra Compensar Aquela Aquela minha O público na verdade Ele quer Ver Assim O nosso show Independente se a gente tá ruim E vocês tem que Assim Eu costumo dizer que é um dever Mas o dever é uma palavra muito pesada Mas É o dever de vocês É o dever de vocês É Mas De transmitir alegria As pessoas vêm em busca dessa alegria É o nosso dever Porque é o nosso trabalho Né? Assim como o médico tem A obrigação O dever De ir lá Tratar o paciente Cuidar Fazer tudo certinho É a nossa função É o nosso trabalho Então assim O que nos facilita É que a gente ama Que a gente gosta Então Pra nós não é sacrifício Ficar acordado até 3 horas da manhã 4 horas 5 horas 6 horas da manhã Isso aí é Já faz parte da nossa rotina Então Só quem vive Você é do meio também Você entende Que Passamos noites e noites acordados Noites e noites acordados Mas a gente é feliz A gente ama o que faz E é muito gratificante Muito gratificante Bom Agradecer a Deus primeiramente Né? A Deus é maravilhoso Nas nossas vidas E o dom que ele deu pra gente Ele que nos dá essa oportunidade De estar aqui Ele que nos dá essa oportunidade Tipo assim E eu hoje Hoje né Eu, Elaine Eu levo o que eu levo pro palco Pra minha vida pessoal Porque a vida tem que ser mais amor Menos estresse Menos, sabe Vamos aproveitar a vida O máximo que a gente pode Vamos curtir a vida Porque é isso aí A gente leva a alegria Não só pro palco Mas pra nossa vida pessoal também A gente transmitir o que a gente é no palco E Bom demais E olha Eu tô sabendo que vem novidade por aí Que novidade é essa? Passa pra galera aí Vem muita coisa boa aí A gente lançou um CD novo Quem ainda não baixou Baixa lá no suamusica.com.br Forrante salto do presente ao passado Músicas novas E aquelas músicas da antiga Pra você recordar Pra você dançar Pra você curtir E a gente vai fazer um clipe No Aracati Vai ser gravado lá no Aracati Belíssimo Você tá convidado pra fazer a cobertura Ah, eu vou sim Concedendo Você tá intimado pra ir lá fazer a cobertura Nós vamos Uma música linda Chamada Ima E eu espero que vocês curtam muito Porque a gente vai fazer com o maior amor Com o maior carinho E aí Desse CD Com essas músicas novas Após o clipe A gente vai Vim com o nosso DVD Se Deus quiser Um DVD bem lindo Pra todo mundo que gosta de curtir Forró de salto aí Pra curtir mais e mais E mais e mais Do Forró de salto Vai ser incrível O DVD A gente A gente tá sonhando já com esse DVD Ó Já tá vendo aqui Pode filmar Filma aqui Bota um pouco pra cantar Querido Momentos antes do show E eu vou ser repórter agora Porque eu não sou obrigada Entendeu Eu vou tomar o cargo dele Gente E aí Tudo bem Não tem problema não Recomendo o Forrózão Com certeza Gente Esse programa eu já amo de coração Que Deus abençoe sua vida Sua carreira Sua sucesso Todo mundo que cresça mais e mais É o que eu desejo de coração Beijo Pauli Deseja Aí Uma boa semana pra galera E também recomendo o Forrózão na TV Gente Forrózão na TV Se você Olha Se você perder Você é louco É louco de perder Esse garoto O garoto sorriso Não perde não Ó E segue a gente lá nas redes sociais Arroba Forró de salto Arroba Pauli de salto Arroba Elayne Moreno Curte lá A gente vai acompanhando o nosso trabalho Um beijo no coração de vocês Tudo de bom Fiquem com Deus Fiquem com o Raílson Sorriso maroto Ai vamos vamos Quero comer Quero comer Tô com fome gente Tô com fome gente Ó Filma aqui ó Tá vendo Isso aqui é um camarim Isso aqui é um camarim Entendeu Forró de salto Raílson Forrózão na TV É bom demais Valeu Valeu Já já tu esquece Ele é que vai ficar na vida Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Forrózão na TV Bola raios São Carlos Uma linda Forrózão na TV E vai na frente do espelho Dá um grau no cabelo Faz uma maquiagem Foi nossa curtinha E bora Hoje a noite é nossa Vamos Vai moçara Ó menino Fica piradinha E dança Vem, 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 vem E a galera da rodinha Te valorizando e você Indo até o chão E a galera da rodinha Batendo o palme Te valorizando e você Indo até o chão Você pode salto Até de manhã, vem Ei O que é que é isso? Vai na frente do espelho Vai arragar no cabelo Faz uma maquiagem Foi nossa curtinha E bora Hoje a noite é nossa Uma gelada Fica piradinha E dança A noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando em você E a galera da rodinha Te valorizando em você Indo até o chão Seu balançado do meu salto! Balança, Moçoró! Vai, vai, vai! Swing amascarado! Bota mais um homem, eu falo banha Dance, dance, dance Um concerto vagabundo Todo mundo tem, né? Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo do ano Quando o fim, meu amor, é domingo de manhã Vamos filmar uma praia da saudade O seu beijo da troncou dos linguagens Esse é meu beijo Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo Perfeito, mas aquele 1% O seu andar vagabundo O sapatinho e eles gostam Ele gostam porque é 1% Agora a Schneider Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo do ano Eu adoro, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade do seu beijo Ai, eu sou Esse é meu beijo Tô namorando todo mundo No 99% Mas aquele 1% é sapatinho e vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo O sapatinho e eles gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo O sapatinho e eles gostam 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo O sapatinho e eles gostam Tia Luiz Martins, meu amor, um beijo! Eu tô no Corazão na TV Corazão na TV Vem mais um sucesso! Vem Moxaró! Gigi! Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Na área ao vivo com os top Derramando whisky Perdeu seu Quer me encontrar? Vai na balada Prime Solteira sem ninguém Pra trabalhar E você de blá 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 Perdeu seu tempo Tchau Vou desligar Ligar de palaçu Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez Sentar me dominar Com seu veneno Me lembra dos lugares Festas e viagens E por causa de você Lembra daquele amigo Gato que você me apresentou Jumenta coiceira Acorda, vagabunda! Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Na área ao vivo Derramando whisky Time Quer me encontrar? Bota baixinho, baixinho Mascarado, baixinho Mascarado, bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho Mossoró, vamos começar fazendo o seguinte Você vai lá naquele grupo do WhatsApp Que o cara que te deu fora Que o cara que fez aquilo com você A menina que te maltratou Manda, manda assim Aperta lá e diz assim Perdeu seu time Time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Na área viva com os top derramando Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime E solteira E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo Tchau Vou desligar Que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Quem lembra dos lugares, festas e viagens Por quê? Deixei de rir por causa de você Lembrar daquele amigo gato Que você me apresentou Com ele que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Na área viva com os top derramando whisky Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Solteira sem ninguém pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo Perdeu seu tempo Tchau Vou desligar Mossoró Com a presença do meu amigo Raílson Carlos O Forrozão na TV A gente vai fazer nossa música nova O nome dessa canção é Ima Pra você que já encontrou o seu par Pra você que já encontrou aquele ficante Que não sai da sua cabeça Daqui a pouco, meu amor Escuta essa canção agora Essa canção é top Essa daqui vai dar certo Vai, mascarado Vai, mascarado Vai, mascarado Apaixona o coração de Mossoró Que os meninos estão atrás de chorar, vai Sucesso do Pão de Santo Quem nunca teve um amor como o Ima, hein? Boláxone na TV É, 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 não tô duvidando de você Só pedindo não pagar pra ver Você tá livre pra eu ficar Ah, 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 ah Mas o relógio tá contando as horas Na rádio já toca a nossa canção É nessa hora que a saudade chora Que a vontade implora pelo coração Que o imã aqui dentro da gente Atrai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As carícias superam as flores Os sussurros superam rumores E a gente se agarra de vez e não quer mais parar Vem, vem, vem Eu amo ficar perto de você Sentindo esse cheiro de pele que vem de você E da volta chamar A gente não consegue separar Porque nosso amor tá ligado assim como o céu tá ligado com o mar E o imã aqui dentro da gente Atrai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As carícias superam as flores O sussurro superam rumores E a gente se agarra de vez e não quer mais largar Sucesso no meu porro de sol Que a vontade implora pelo coração Vai minha juventa coixeira Aqui dentro da gente Atrai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As carícias superam as flores O sussurro super magno costa E a gente se agarra de vez e não quer mais largar Atrai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As carícias superam as flores O sussurro superam as flores A gente se abraça de vez e não quer mais largar Aí, há pedidos, vai meninos Hora de vocês roerem, vai E essa linda demais Quem tá apaixonada aí, hein? Quem já sofreu por amor É bom demais Assim, ó Às vezes procuro entender E o quê? Desculpa, já não curou mais Vai Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não é o quê? Distante, grande Veja o que temos que esconde E não encontrar, consteja Você não sabe a verdade E não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruir o nosso amor Vai Destruir o nosso amor Você pode salto Vai Eu tô em forção, menino Às vezes procuro entender O quê? Você não faz Desculpa, já não curou mais Com o coração Esqueça, não ligue mais pra mim Não ligue nunca mais Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não há Que estande Vem longe E o grande amor Sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai E não entende nada Não sabe mais Não há Quem te amou Destruir o nosso amor Quem parou pra pensar em nós Quem parou pra pensar em nós Me esqueça Não ligue mais pra mim E esse é sucesso Nosso compositor, Dieguinho Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que estava certa Só que agora eu não sei Mas veja o que foi com a tradição Por que que eu questionei Coração sem você Eu só queria o seu bem Só queria me ver bem Eu acho que é tão boa De novo eu Poderia estar bem Eu tô sofrendo de novo E o que? E se? Eu traria você de volta Pra caixão de mim E se? Se eu soubesse voar Eu soubesse voar Eu soubesse voar Pra essa dor ter um fim E o nome dela é Mascarado Só queria me ver bem Só queria Eu acho que é tão boa De novo eu Poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra caixão de mim E se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Você pode salto Vai, Sabinho Suíno, mascarado Vem! Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Sendo que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu acho que é tão boa De novo eu Poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Vem, vem, vem E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão Não chora, ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na vida Não chora, ele não é nada Simplesmente nada Porração na TV pela rainha do seu carro Porração na TV E vai pra frente do espelho Dá um pra no cabelo Faz uma maquiagem Porração na curtinha E bora Hoje a noite é nossa E dança E a galera da rodinha Te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão Você falou de salto Até de manhã Até de manhã E vai na frente do espelho Vai arrumar no cabelo Faz uma maquiagem Vou olhar a saia curtinha E bora Hoje a noite é nossa E dança E a noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você E a galera da rodinha 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 De valor e sangue E você indo até o chão Seu balançado do meu salto Balança, maçoró Ao vivo Vai, 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 vai Suíga, maçoró Suíga, maçoró Suíga, maçoró Bota mais um homem Eu fambanha Um, dois, dois, dois Tá sendo vagabundo Todo mundo bem, né? Um, dois, dois Eu abro a porta e puxo a cadeira Do jantar A luz de velas Pra ela se apaixonar Eu mando flores Chocolates e cartão O meu problema Sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia No estilo como eu ando Bem, meu amor É domingo de manhã Vamo chamar uma praia Tão saudade O seu beijo Tá tendo todos em paz Esse é meu E aí, maçoró Tô namorando todo mundo Perfeito Mais aquele 1% É assim, ó Tô namorando todo mundo No 99% anjo Jumenta coiceira Estourada Mas aquele 1% é vagabundo Sapatinho e eles gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira Eu abro a porta e puxo a cadeira Eu abro a porta e puxo a cadeira Eu mando flores Só para a cadeira Eu não quero, só para a cadeira O meu problema Sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia No estilo como eu ando Do meu bem Meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Da saudade Do seu beijo Tá tendo todos em paz Esse é meu E aí, maçoró Tô namorando todo mundo No 99% Mas aquele 1% É safadinho e vagabundo Mas aquele 1% É vagabundo Sapatinho e eles gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% É vagabundo Mas aquele 1% É vagabundo É safadinho e eles gostam 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% É vagabundo Mas aquele 1% É vagabundo Sapatinho e eles gostam Tielos Martins, meu amor Um beijo! Eu tô no pausa Um na TV Um na TV E mais um sucesso! Vem, maçoró! Didi! Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Na área vivo com os top derramando o uísque Perdeu seu Quer me encontrar? Vai na balada Prime Solteira sem ninguém pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau! Vou desligar O céu suba meu salto! O cara de pau a surra Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com o seu veneno Me lembra dos lugares Festas de viagem Tudo chique E por causa de você Lembra daquele amigo gato Que você me apresentou Jumenta coiceira Acorda, vagabunda! Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Na área vivo Derramando o uísque Time, quer me encontrar? Bota baixinho, baixinho Mascarado, baixinho, mascarado Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho Monsoró, vamos começar fazendo o seguinte Você vai lá naquele grupo do WhatsApp Que o cara que te deu fora Que o cara que fez aquilo com você A menina que te maltratou Manda, manda assim Aperta lá e diz assim ó Perdeu seu time Time, quer me encontrar? Vai na balada Prime Na área vivo com os top derramando Perdeu seu time Quer me encontrar? Vai na balada Prime Solteira E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo Tchau Vou desligar Que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Quem lembra dos lugares Quem lembra dos lugares Festas e viagens Solteira 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 Novas O nome dessa canção É Ima Pra você que já encontrou Pra você que já encontrou O seu par Pra você que já encontrou Aquele ficante Que não sai da sua cabeça Daqui a pouco, meu amor Escuta essa canção agora Essa canção é top Essa daqui vai dar certo Vai mascarado Vai mascarado Vai mascarado Apaixona o coração de Mossoró Que os meninos estão atrás de chorar Vai Sucesso do Polo de Santo Quem nunca teve um amor como o Inho, hein? Polo Azul na TV É, eu não tô dominando de você Só prefiro não pagar pra ver Você tá livre pra eu ficar Mas o relógio tá contando as horas Na rádio já toca a nossa canção É nessa hora que a saudade chora Que a vontade implora pelo coração Que o Ima aqui dentro da gente Atrai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As carícias superam as dores Os sussurros superam rumores E a gente se agarra de vez E não quer mais parar Vem, vem, vem Eu amo ficar perto de você Sentindo esse cheiro de pele Que vem de você e dá volta a chamar A gente não consegue separar Porque nosso amor tá ligado Assim como o céu tá ligado com o mar E o Ima aqui dentro da gente Atrai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As carícias superam as dores Os sussurros superam rumores E a gente se agarra de vez E não quer mais largar Sucesso no meu parró de salto Que a vontade joga que chora Que a vontade fora pelo coração Vai minha juventa coixeira Aqui dentro da gente Atrai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As carícias superam as dores O Sussurro, o Super Magno Costa Jovem da coiceira, tá escarado Andai nosso amor novamente E tudo acaba em beijos, abraços e paz As cariças superam as dores O Sussurro supera rumores A gente se abraça de vez e não quer mais dar Aí, há pedidos, vai meninos, a hora de vocês roerem, vai E essa linda demais Quem tá apaixonada aí, hein? Quem já sofreu por amor Amor demais Assim, ó Às vezes procura entender E o quê? E o quê? Desculpa, já não curou mais Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não é o quê? Descante, bem longe Veja o outro tempo que esconde Não encontrar, não esteja Você não sabe a minha cabeça E não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruir o nosso amor Vai! Destruir o nosso amor Você pode salto Vai! Eu tô em moção, menino Às vezes procura entender O quê? Eu vou ser mais Desculpa, já não curou mais Com o coração Esqueça, não ligue mais pra mim Não ligue nunca mais! Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não há Descante, bem longe E o grande amor Sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai E não entende nada Não sabe mais Não há Quem te amou Destruir o nosso amor Quem parou pra pensar em nós Quem parou pra pensar em nós Esqueça, não ligue mais pra mim E esse é sucesso Nosso compositor, o Dieguinho Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que estava certa Só que agora eu não sei Falei que não amava você Queria você Mas veja o que foi Com a tradição Por que que eu questionei Coração sem você Eu só queria o seu bem Só queria me ver bem E eu achei que é tão boa De novo eu Poderia estar bem Eu tô sofrendo de novo E o que? E se Eu traria você De volta Da paixão de mim E se Eu soubesse voar Pra essa dor ter um fim E o nome dela é Mascarado Só queria me ver bem Só queria Eu achei que é tão boa De novo eu Poderia estar bem Só que não Tô nada bem Eu tô sofrendo de novo E se Eu tivesse o poder Eu traria você De volta Pra pertinho de mim E se Eu soubesse voar Eu ia te buscar Agora Pra essa dor ter um fim Você pode salvo Vai, Fabinho Swing Amascarado Vem Vem falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certa Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Tanto que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito boba De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o meu bem